Senhoras e senhores, estamos prestes a acompanhar mais uma partida aqui diretamente do Rei da Mesa! Estamos na Loser's Bracket! Na Loser's Bracket E temos de um lado Sora jogando de Orc, assumindo aí a versão tradicional do Sora Jogando sempre de Orc por aqui e vai enfrentar o Dark Dragon Nessa diospota! Eita, eu vi um cancelamento que teve por aqui, não sei o que que acabou cancelando Talvez foi um Shop? Foi um Hunter Hall? Não sei exatamente Pode afetar um pouquinho a cor no meio do Dark Dragon, mas não vai atrasar tanto a Tier 2 assim Do lado aqui é o próprio Sora já está indo para Tier 2 Oi, Shop? Ah, tá! Muito obrigado aí pela informação, o Kuro já Do outro lado, o Dark Dragon está fazendo o campo dos Magos Oglos E aqui do lado da base do Sora, o Sora está procurando, velho, está procurando que é um louco O Blade Master dele está rodando desesperado Procurando onde que o adversário está fazendo o campo Mas ele desista e faça este campinho verde por aqui Agora finalmente ele descobriu onde que estava Vamos ver se ele tira valor, porque aqui vai demorar Ele fica se curando, ele fica se curando, ele caça o Inner Fire que aumenta a armadura É um saco de fazer este campo Eu acho que o Sora se arrependeu de ter tentado fazer este daqui, velho É, exatamente, é uma coisa que eu também observei O Sora puxou o mesmo start Não praticamente o mesmo Porque o Sora não comprou nada aqui e não vendeu o teleporte dele Mas ele já estava esperto quanto a esta rota que o próprio Sora poderia fazer Então ele veio e rotacionou lá do outro lado Qualquer outra situação aqui, ele poderia tomar por Jack Então ele foi por algo mais safe Que ele já tinha conhecimento do que o adversário poderia fazer Foi bem esperto isso O Ghost perguntou por que o Sora não vendeu o TP e comprou o Circle Eu não vi, porque eu comecei a partida um pouco tarde Estava ajeitando umas coisas na tabela E eu não vi se o Blade Master saiu e o Saguão estava de pé Mas ele ainda não vendeu Talvez tenha sido para acelerar a T2 Não faz sentido Porque você ganha uma grana considerável vendendo por aqui Ele vai continuar procurando, velho O Dark Dragon está longe da zona de controle de visão deste Blade Master E jogando muito bem o Dark Dragon Deixando as Whisperes aqui Mesmo uma formação parecida com o que o Philboy está fazendo Não sei se aqui está aberto Ele pode entrar Mas ele vai conseguir cancelar o Shop novamente O Dark Dragon já está na T2 Não está tirando muito valor Mas vai puxar a Naguinha por aqui Então Esperou O Blade Master sair Quem sabe Comece a fazer os dois Ancentes of War Por enquanto O Blade Master continua Neste trabalho E o Dark Dragon vai fazer a mesma coisa que o Philboy está ali Por enquanto Por enquanto Não é necessariamente em cima do Taurin Mas em cima da base Já dropou a primeira Ward Para garantir aquela visão Será que cai? Será que cai? Será que cai? Será que cai? Acaba caindo e forçando um bloque Pesado para o Sora Olha quem está chegando pelas costas A Wardzinha vê o Blade Master chegando Consegue eliminar a primeira Arqueirinha Mas o Taurin ainda está fraco Não tem acesso ao seu Stomp Vai buscando algum abate no meio do caminho Vai ter que voltar Porque o Terror Blade Terror escuro Esse nome em inglês Tendo traduzido PTBR É complicado Nossa vai conseguir forçar Tem ali O teleporte E ele vai conseguir Usar o teleporte de boaça Para sair Por conta dessa ausência do Stomp Cara Bom Duas Arqueirinhas Acabam sendo eliminadas E O processo aqui Vai ser lento Para se recuperar Mas não é um estrago econômico Tão grande Dark Tá sendo safado por aqui A pressão sem dó O que eu senti foi que essa transição para a T3 foi um pouquinho mais lento do que o Phil Boys fez Acho que era medo Por conta do Plate Master Que estava rodando naquela região Ele demorou um pouco mais Para começar esses trabalhos aqui E puxar os ursos Enquanto o Sora Enquanto o Sora Sentindo a pressão dos elfos Como sempre Mais uma vez ele aparecendo Ele O Demon Hunter O Terror Oscuro Será que agora consegue forçar Nossa mano Evitar o farm do Do Sora Tá sendo essencial Dark Dragon Tá jogando na paciência Na sapiência Na ciência Na ciência Na ciência do Warcraft 3 Velho Olha isso mano Olha Isso mano Forçando O Sora A dar GG Sem ter um confronto Sem perder herói Então Isso aqui Acaba Sendo Uma vitória bem grande de macro O Sora Não conseguiu Fazer o jogo dele Acontecer De orc As duas vezes Ele acabou perdendo Aqui mesmo Em Conselho de Hills Em Last Refuge Perdão Na primeira Ele conseguiu um pouquinho mais de impacto No early game Mas na segunda Não conseguiu fazer quase nada No early game O Blade Master Não conseguiu tirar O valor dele Talvez seja Algo pra estudar Na próxima Nas próximas Strings aí Do Hitman Ver como é que ele se comporta Nesse tipo de matchup E Siga em frente GG